Olá, antes quem abria uma empresa pensava praticamente apenas no lucro, só que de uns anos para cá isso tem mudado. Parte do empresariado tem também hoje a preocupação ambiental e muitos até descobriram que dá dinheiro oferecer alternativas que mudam os hábitos dos brasileiros para preservarem mais. As empresas de reciclagem são um exemplo disso. O meio ambiente por inteiro desta semana mostra exemplos de negócios que incrementam a economia do país, mas ao mesmo tempo que reduzem no meio ambiente o impacto do que produzem ou dos serviços que presta. Você já imaginou levar o carro para lavar e o funcionário praticamente não usar nata de água? Difícil, né? Mas existe. Este Lava Jato em Brasília decidiu fazer a limpeza de um jeito diferente. É a eco-lavagem. Eles usam produtos ecológicos que eliminam a sujeira sem danificar a pintura do veículo. A lavagem ecológica que a gente batizou aqui como a eco-lavagem, ela se dá, tem esse nome pela economia de água, né? A gente consegue economizar cerca de 400 litros de água para lavar um carro, né? E a gente gasta normalmente de 2 a 4 litros de água para lavar um carro. A única água que a gente usa é para diluir os produtos que são utilizados na limpeza. Vitor conta ainda que antes da iniciativa, a água era comprada de caminhões pepa, até que surgiu a ideia de aproveitar a água da chuva. Este foi o primeiro passo sustentável até chegar à lavagem ecológica. A nossa equipe foi conferir o trabalho na fábrica do seu Ivanildo. Ele produz telhas com embalagens longa vida. Há um ano e meio, o empresário decidiu reaproveitar os materiais, que muitas vezes são descartados em lixões e aterros. São usadas cerca de 1.500 caixinhas como esta para fazer uma telha. Fizemos um teste para ver a resistência do material. Em geral, as telhas vão parar no lixão um dia. Essa telha não. Ela volta a ser telha novamente. Se alguém, por algum motivo, que é difícil danificar uma telha dessa, mas por algum motivo alguém danificar uma telha dessa, ela vira telha novamente. Então, o uso do polietileno alumínio, ele é bem prolongado. Então, ela é uma telha ecológica por causa disso. Este laboratório, no Distrito Federal, se preocupa com a destinação correta de resíduos sólidos potencialmente infectantes, além de tratar os efluentes, ou seja, os líquidos utilizados nos equipamentos que fazem a coleta. Tudo para reduzir o impacto ambiental antes de serem descartados na rede de esgoto. São produtos químicos. Se eu jogar isso na natureza, eu vou poluir o lago Paranoá, que é onde a gente, de onde capta toda a rede coletora de esgotos aqui no Distrito Federal. Então, o meu compromisso, enquanto uma empresa séria que tem um compromisso com a sustentabilidade, jamais poderia fazer isso, lançar um esgoto in natura num manancial de água doce, que é uma das nossas riquezas aqui. Um estudo feito pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, mostra que de 4 mil entrevistados, nos ramos de indústria e comércio, mais de 70% disseram ter conhecimentos sustentáveis. Disseram que tem a preocupação com o tema sustentabilidade, né? 65% das empresas disseram que eles acham que praticam alguma coisa voltada para sustentabilidade. Seja com separação de lixo, seja com a preocupação em desligar uma lâmpada num determinado horário ou consumo de água. Então, alguma prática eles sentem que eles fazem voltado para sustentabilidade. O consumidor tem um papel fundamental quando a gente fala de sustentabilidade, porque ele força o mercado, força as empresas a se adequarem às suas necessidades. E a sustentabilidade, ela tem sido muito divulgada, né? Enfim, as práticas sustentáveis, os impactos ambientais, o resultado desses impactos ambientais tem sido muito divulgado e o consumidor acaba se preocupando com isso e reflete isso no seu poder de consumo. No Distrito Federal tem também um exemplo de arquitetura sustentável. Que tal uma construção só de bambu? O dono da ideia afirma que o material, além de moderno, reduz em até 60% o custo da obra. É renovável e não polui. Se você fosse construir uma casa, que tipo de material usaria? Cimento, tijolo, madeira ou bambu? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Que tal substituir alguns materiais pelo bambu? Este era o sonho do seu Antônio, construir uma residência diferente. E foi o que ele fez. Depois de quase um ano em obras, a casa do aposentado ficou do jeito que ele queria. Olha só a quantidade de bambus. São mais de 100 peças espalhadas que compõem a estrutura. Eles dão suporte para o telhado e pilares. Nos cômodos, viram até decoração. Ela é uma casa que corresponde ao ambiente que ela está. Eu estou num ambiente de muito verde, como vocês estão vendo. É um condomínio com grandes áreas, os terrenos são muito grandes. Então, eu queria uma casa que integrasse com a vegetação, sem brigas. O engenheiro responsável pela construção da casa explica que em países como Japão, Colômbia e China, muitas casas populares são feitas com bambu. Por exemplo, a questão da sismo resistência. Ele resiste a terremotos, ele resiste a ventos fortes. Então, é uma série de benefícios. E não acaba por aí não, viu? A casa de São Antônio foi toda projetada voltada à sustentabilidade. Além dos bambus que foram utilizados para a construção, também foi plantado o sistema de aquecimento solar. Benefício para o meio ambiente e redução de pelo menos 50% nos gastos com energia elétrica. Tem também aproveitamento da água da chuva, que é utilizada para irrigar o jardim. Os bambus podem ser utilizados e aproveitados de várias formas. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma empresa pioneira em estruturas sustentáveis para eventos em Brasília. E mais uma vez, lá estavam os bambus. Primeiro eles são tratados e passam pelo corte. O processo de confecção para estruturas é trabalhoso, mas o resultado final é este. Inovação e menos impacto ao meio ambiente. Rafael explica que a empresa incentiva a agricultura familiar. A empresa vem priorizando a compra de bambu de agricultores de colônias japonesas que vieram para Brasília, no início de Brasília, e que há mais de 50 anos tem cultivado florestas e torceiras de bambu. Quando existe a sobra de material ou até mesmo materiais que já estão desgastados, a gente doa para instituições que trabalham com reciclagem ou artesãos que utilizam o material para fins de decoração, móveis, ou até mesmo ela retorna para o processo de fabricação, ou seja, de tratamento, no qual é feito um cozimento do bambu e a gente utiliza o próprio bambu como combustível para fazer esse cozimento. Você já chegou perto de um banner como esse aqui? Já viu como o material é bem resistente? Só que quando acaba o evento, o que fazer com ele? Lixo. Nada disso. Uma cooperativa em Brasília usa o banner como matéria-prima. Sabe de quê? Dá só uma olhada. A produção é em Planaltina, cidade no Distrito Federal. A presidente da cooperativa fala sobre a primeira etapa do processo. Se ser um banner grande, a gente vai dividir ele em pedaço, aí vai enrolar ele todinho aqui, né? Nesse, nesse, tal, e bota ele no sol, põe ele no sol. Aí com o tempo ele fica esticadinho. Quanto tempo? Umas duas horas. Quanto mais esticado, melhor o resultado. Depois o banner vai para a mesa de corte. Para cada modelo de bolsa, um molde. Aqui é o molde de uma bolsa grande, né? Geralmente a gente corta com uma faca elétrica. E claro, a Maria resolveu incluir a família nessa ideia. Três dos cinco filhos já fazem parte do negócio. O que chegou mais recentemente foi o João Alisson. Está recente o negócio, mas já sabe cortar direitinho? Sim, aqui é... O negócio é você saber manusear o produto, né? Como é um processo, assim, você tem que ter muito, mas muito cuidado, assim, vamos dizer, na parte até do corte, porque um erro, ele prejudica todo o processo lá na frente, né? Eu fico muito impressionado, né? Porque, assim, você vê que foi um material que você achou no lixo, né? E você vê aquilo ali sendo transformado em bolsas, assim, pessoas usando na rua, assim, cara, o que é aquilo? Aquilo lá era lixo e, assim... Eu ajudei a transformar. É, eu ajudei a transformar aquilo lá. Aquela pessoa está usando, ela está gostando de usar aquilo, então, assim, é muito gratificante. João Alisson, parabéns, a gente vai deixar você trabalhando aí e vamos agora lá para a sala da costura, o próximo passo da produção desses acessórios. A gente usa uma linha de nylon, né? Que é uma linha especial, porque o banho é um material bem resistente, a gente também tem que usar uma linha bem resistente. Qual é o último passo? O último passo é o acabamento, a limpeza, colocar o botão e pregar a etiqueta. Quanto tempo leva para uma bolsa, em média, ficar pronta? Duas horas e meia, desde que a gente pega o banner, corta, lava, seca e traz para costurar, finaliza duas horas e meia para fazer uma bolsa. É, e depois de conhecer todas as etapas do processo, todo mundo fica curioso. Cadê as bolsas? Eu já vi o resultado desse trabalho. Mas eu fiz uma proposta para a Elisângela e também para a Dona Maria da Páscoa e elas aceitaram. Elas vão estar daqui a pouco no estúdio do Meio Ambiente por inteiro, com vários acessórios, vários modelos, várias cores para você conferir. As bolsas feitas com banner você vai ver daqui a pouco. Eu converso agora com Kátia Ferreira, que é estilista em Brasília. Kátia, muito obrigada por participar. Obrigada a vocês pelo convite. A Kátia tem um negócio com um diferencial. Conta para a gente essa história de roupa sustentável. Quando a gente falava, alguns anos atrás, em produtos sustentáveis, você pensava num produto que ele não tinha design, que às vezes era difícil de ser consumido e que a matéria-prima, os tecidos, no caso, eram desconfortáveis. Hoje não, a gente tem tecidos maravilhosos, né? Por exemplo, um dos que a gente usa muito é o bambu, né? Que ele tem, inclusive, uma certificação internacional, aceita na Europa. Kátia, você falou do material, a gente quer mostrar aqui para quem está assistindo ao meio ambiente por inteiro. Vamos mostrar as roupas que a Kátia produz. Olha, alguns fabricantes, esse caso aqui, esse fabricante, esse aqui é um licenciamento, né? Que a gente fez agora com a Maurício de Souza. Só que o diferencial é que ele é todo produzido em bambu, que é um tecido que tem certificação internacional. Como você pode ver, olha só como ele é macio. Ele é muito macio, molinho. Muito macio, molinho, por exemplo. E esse é na malha. E a gente também pode ter o mesmo bambu no tecido plano, olha. Que você veja também que é um tecido, ele é um tecido 100% bambu. E você vê assim que ele tem um caimento e tem uma coisa ótima também. Por exemplo, fio orgânico. Quando a gente vai trabalhar com bordado, nem sempre a gente consegue a questão de trabalhar com os tecidos, com os fios, que eles são todos orgânicos. Mas, por exemplo, o fornecedor que a gente tem de linha, né? Ele é um fornecedor que ele limpa a água do Tietê. Então, assim, a gente procura fazer. Nós temos um fornecedor de tecido, que o tecido não é orgânico, mas dentro da empresa dele ele tem um sistema de gestão de energia. Então, o que é o produto sustentável? Ele procura, preocupa com a origem de tudo que ele faz, né? Então, quando a gente vai colocar o zíper, a gente está preocupado se nesse zíper que a gente está usando, se esse componente que a gente está usando, se não tem trabalho escravo, se não tem trabalho infantil, se não tem pessoas vivendo de uma maneira indigna para que você possa usar essa roupa, né? Eu falo assim que a roupa sustentável, ela tem que ser bonita. Ela tem que ser uma história bonita quando você vê a roupa, mas ela tem que ter uma história bonita junto com ela também. Cátia, e para encontrar o fornecedor com essa preocupação também, com essa política de sustentabilidade, é difícil ou os fornecedores também estão engajados? Os fornecedores, eles estão mais engajados, porque é uma cobrança do próprio mercado, que o consumidor hoje, ele é mais consciente, ele se preocupa mais. Hoje, isso é questão ambiental, ela está presente nas escolas, ela está presente em casa. Então, quando a gente fala para o nosso cliente, olha, nosso material é bambu, essa empresa se preocupa com a água que ela compra, essa empresa se preocupa com os seus funcionários, eu sei que é um diferencial, e um diferencial muito grande. Cátia, muito obrigada pela participação, sucesso no negócio. Ah, eu é que agradeço a oportunidade, gente. E no próximo bloco, as bolsas feitas com banner. E como está a indústria no quesito sustentabilidade? Será que a lei brasileira incentiva o empreendedor a se preocupar com isso? Tudo isso num bate-papo com especialistas no assunto. Eu volto já. Como combinado, a Dona Maria da Páscoa e a Elisângela estão no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro com as bolsas, com o resultado do processo de produção que você conferiu na reportagem no início do programa. Tem bolsa de todos os tamanhos, bolsa com botão, bolsa com zíper, com diferentes alças. Meninas, eu quero saber de vocês o seguinte, como é que surgiu essa ideia de ter um negócio sustentável, aproveitar o que ia para o lixo para ganhar dinheiro com isso? Uma organizadora de uma feira, na qual nós fizemos uma exposição, ela nos sugeriu a fazer umas bolsas de um material que fosse reutilizado. Daí, então, surgiu a ideia de a gente fazer com o banner. E aí, primeira bolsa, como é que foi? A primeira produção era estranha, não estava? Como é que foi o primeiro resultado? Bom, a gente não encontrou muita dificuldade em confeccionar a primeira bolsa, só achou muito estranho o material, né? Porque é um banner, é uma coisa dura, né? Não é como um tecido. Então, assim, eu fiz a pilotagem da primeira peça, enviei para a organizadora lá da feira, ela amou a ideia. Daí, então, ela, de primeira mão, ela comendou 100 peças. E deu certo o negócio, dá para ver que valeu a pena investir. É, valeu a pena, sim. Porque sempre a gente achava que, sempre a gente tinha que buscar aperfeiçoamento, né? Dar qualidade ao nosso produto. O interessante que a gente observa nesse material é que o banner tem todo um monte de informação, nome de empresa, tem, às vezes, data do evento. Nada disso aparece na bolsa. E quando aparece, vira um detalhe que passa despercebido, né? Quando não dá medo da gente descartar o banner, a gente procura esconder, costurar, como a gente fez aqui, né? Fez essas bolinhas, né? E esconder algumas coisas e ficou só o que a gente acha que é necessário e bonito. Como é que está o negócio? Já prosperou? Já prosperou. Como é que é, me conta. Ela saiu de Brasília, está lá no Rio Grande do Sul. Uma curiosidade, quando vocês vão ao supermercado, pegam muitas sacolinhas plásticas? Não mais. Por quê? Porque a gente já tem uma sacola retornável, né? E é muito resistente, elas têm as alças resistentes, né? Aguentam peso. Tem essa daqui também, um modelo com a madeira aqui. Dona Maria da Páscoa, Elisângela, muito obrigada pela participação. Daiane, nós só temos a agradecer. Sucesso para vocês. E como a gente falou daquela sacolinha de supermercado, vamos ver esse exemplo, essa iniciativa não aqui em Brasília. Como tem agora a preocupação ambiental, as sacolinhas viraram um dos grandes vilões. Com isso, tem empresário que quer mudar o hábito dos clientes a levarem as sacolas de casa ou comprar aquelas retornáveis como essa. As sacolinhas tradicionais nos supermercados podem estar com os dias contados. Pelo menos 13 localidades no Brasil têm adotado leis que proíbem ou limitam o uso. São legislações que determinam a substituição das plásticas pelas biodegradáveis ou por caixas de papelão. Quer exemplos? Em Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Natal e Recife, as normas são de 2008. Em Aracaju, Palmas, Rio de Janeiro e Teresina, as leis estão em vigor desde 2009. E desde 2010, há legislações sobre o assunto em localidades como Vitória e São Luís. Todas preveem multas que variam em média de R$ 500 a R$ 5 mil em caso de descumprimento. No Brasil, quase 10% do lixo produzido vem de sacos plásticos. E realmente, hoje está na ordem do dia essa preocupação com o meio ambiente, com a conservação da natureza. E nada mais justo do que os municípios, os estados e a própria União editem normas que cada vez mais proíbam esse tipo de poluição. E sobre a política de sustentabilidade adotada pelas empresas, eu converso agora com a advogada ambiental, Micaela Brauna, e também com Mário Cardoso, ele que é especialista em meio ambiente da Confederação Nacional da Indústria. Os dois, muito obrigada pela participação. Obrigada. A legislação brasileira, ela incentiva hoje o empresário a ter esse cuidado ambiental, se preocupar com o meio ambiente? Eu entendo que sim. Através de financiamentos, empréstimos, de redução de impostos, o poder público tem o poder de fomentar a produção tecnológica. E com essa produção, as empresas conseguem desenvolver uma qualidade ambiental mais acessível, mais sustentável. Então, um exemplo de incentivo do governo, são as licitações sustentáveis. A União, ela contrata muitos produtos recicláveis ou reciclados para suas repartições. Ou elas contratam empresas através de licitações ou obras ou serviços que têm o desenvolvimento sustentável, que busquem esse desenvolvimento sustentável. Em São Paulo mesmo, existem diversos decretos que a gente se verifica com a contratação de empresas que fazem separação de resíduos sólidos, de contratação de papéis reciclados. No DF, existe um decreto também, que é o PRO-DF, que ele utiliza a reciclagem e a reparação ambiental e ele, inclusive, ele dá empréstimos, ele beneficia as cooperativas com empréstimos, aquelas cooperativas que possuem desenvolvimento econômico sustentável. Tem também uma lei agora de janeiro de 2013 que busca aquelas empresas que também têm desenvolvimento econômico sustentável. Eles dão mais benefícios como? Com redução de imposto, com alguns empréstimos através da redução desses impostos. Durante o programa, a gente mostrou muitas empresas, a iniciativa privada, o comércio, preocupado com isso. Alguns exemplos. E como é que está a indústria? Existe hoje? Ela está se comportando bem com relação ao meio ambiente? A sustentabilidade é um conceito em construção, não é um conceito acabado. O que a gente considera hoje como sustentável, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez não seja tão sustentável assim. Por conta do desenvolvimento da própria tecnologia da produção, por conta do desenvolvimento da consciência do próprio mercado consumidor. Então, é um conceito que está sempre em desenvolvimento por conta da tecnologia, por conta da necessidade, da preocupação da própria sociedade. Então, assim, é uma necessidade de toda a sociedade. E a indústria se insere dentro dessa sociedade. O que a gente percebe hoje é que, cada vez mais, ele está entrando dentro da estratégia de negócios, esse conceito, essa noção, essa visão de sustentabilidade está entrando cada vez mais na estratégia de negócios das empresas. Isso que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era impensável. As empresas estavam muito mais preocupadas em fechar sua folha de pagamentos no final do mês, em ter o lucro dela e conseguir sobreviver. Hoje, cada vez mais, muito por necessidade do próprio mercado, desse mercado consumidor, muito por conta da imagem que a empresa quer passar e muito também por conta da questão legal, que há um desenvolvimento também por conta disso. Há uma exigência maior do mercado consumidor que acaba se refletindo nas exigências legais, tanto na questão de licenciamento ou outras exigências legais na área ambiental também. E também por conta da cobrança, porque a gente sabe que quando tem uma notícia de um vazamento num rio, quando tem um descarte mal feito de algum, principalmente essas empresas que fazem, que descartam lixo eletrônico, a gente sabe que quando isso aparece na mídia, a empresa fica mal vista. Acho que a pressão também, a imagem, o perigo, o medo de ter uma imagem ruim também. Exato, isso conta bastante, tá? Isso conta bastante. A Seninha fez uma pesquisa, já faz algum tempo, sobre qual que era o motivador. Por que as empresas implementavam o sistema de gestão ambiental dentro das empresas? Qual que era o motivador disso? E o que a gente percebe é que tem uma distinção muito grande do porte da empresa. As empresas, as maiores empresas, a questão legal não era o principal motivador disso. O principal motivador era a imagem. justamente porque o custo da imagem para uma grande empresa vale muito, né? Uma marca vale muito para uma grande empresa. Já no caso de uma pequena empresa que tem uma necessidade muito grande de fechar a sua folha de pagamentos, fechar suas contas ao final do mês, a questão legal pesa muito. Isso é um custo muito grande para elas. Então, há uma visão, um entendimento diferente dependendo do porte, inclusive, das empresas. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais está existindo uma consciência da responsabilidade das empresas perante a sociedade e perante a questão legal. Antes da indústria, quais os segmentos que causavam muita preocupação tinham essa imagem ruim e hoje estão mudando isso, conseguindo mudar isso? Aqueles setores, não cabe assim falar qual o nome do setor, mas aqueles setores que estavam mais distantes do mercado consumidor, que eram o processo de produção, era muito distante das grandes cidades, dos grandes polos de formadores de opinião, esses setores estavam meio distantes também da questão da sustentabilidade, dessa discussão e dessa nova maneira de se ver a produção como um todo, né? Então, esses setores eram mais impactantes. Então, era só pensar quais setores que estavam mais distantes das grandes cidades, onde que eles estavam mais... Estavam mais escondidos, estavam mais distantes. Até o próprio processo de produção não podia, aquela empresa não poderia ficar próximo da cidade, eram mais distantes. Então, esses foram os últimos a entrar nessa nova onda, nessa nova maneira de enxergar o processo de produção. Essa preocupação da sustentabilidade por parte da iniciativa privada, por parte do empresariado, é só no Brasil ou os outros países vêm seguindo isso também? Não, os outros países também vêm seguindo. Eu vi alguns exemplos, na Dinamarca mesmo, infraestrutura, eles utilizam muita infraestrutura para a utilização de bicicleta, mais bicicleta do que veículo na rua. Outros países valorizam a rotatividade de veículo. Viena. As prefeituras utilizam materiais recicláveis e até eu vi uma empresa que ela doa um dólar para uma fundação do dia da árvore para cada consumidor que deixa de pedir a emissão de fatura impressa, ou seja, que aceita a emissão de fatura online. Então, esse equilíbrio, essa preservação do meio ambiente, essa busca da sustentabilidade é mundial. E essa questão, essa preocupação acaba dando, gerando uma economia para a indústria quando ela busca essa política sustentável, formas sustentáveis de produzir, de prestar serviços? Quando você pensa em uma ação sustentável, ela pode te dar acesso a mercados que você não tem acesso se você não adotar aquelas medidas. muitas vezes, para você ter acesso ao mercado internacional, a uma comunidade europeia ou a outro mercado, você é obrigado a ter algumas medidas que não são exigidas aqui internamente. Então, isso força você a mudar essa maneira de produzir, torná-la mais sustentável. A lei também força isso. E muitas vezes, algumas medidas, algumas na área de eficiência energética, por exemplo, dando um exemplo, elas ocasionam uma economia de recursos. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigado. Obrigada. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe. Escreva para a gente, o e-mail é meioambienteporinteirotudujunto.stf.jus.br Na semana que vem, nós temos um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto